Oi pessoal, meu nome é Mari Lise, eu sou aluna do curso da Rota da Fluência Turma 2, tenho 27 anos e moro em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul e vim compartilhar com vocês a experiência que está sendo fazer esse curso maravilhoso aí com a Dani. Está sendo ótimo, é uma metodologia muito prática e dinâmica, na mesma aula que você aprende um chunk diferente você já consegue identificar ele numa próxima música ou num próximo artigo que você está escutando ou lendo então ele fica na cabeça, ele fixa, então eu estou achando isso ótimo, coisa que eu nunca tive com um curso regular anteriormente. E a Dani é uma pessoa maravilhosa, uma coach, uma professora, uma psicóloga maravilhosa que vem só a ajudar sempre desde o começo, quando eu tive problemas na inscrição, ela sempre foi muito disponível, muito disposta para ajudar e graças a Deus deu certo. E com o curso e com o inglês, eu estou conseguindo finalmente ter a ascensão profissional que eu tanto queria, que é o meu objetivo final em falar inglês, em ser fluente e também o sonho de falar uma segunda língua e etc. Então é isso, eu deixo o meu recado aqui para vocês, espero que vocês se animem para fazer o curso porque ele é ótimo, a Dani também é maravilhosa, uma professora maravilhosa, uma amiga maravilhosa que eu tive a sorte, a oportunidade de conhecer. É isso, espero que vocês se animem. Até mais!